MÚSICA 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 Lanço meus versos numa noite de luar Pro teu sorriso meus encantos Te ver assim me faz sonhar Por isso danço e canto Em cada tema vejo a lua conspirar Feitio doce e acalanto Viver assim, arder de amar Por isso danço e canto Como renascer Quando a chuva molha o chão Espanto meu sofrer Ao ver feliz teu coração Mas quando vai embora Afora a insensatez O silêncio me devora Solidão bate outra vez Por isso esse cantar Que sangra a alma e me invade É meu peito Transbordando de saudade MÚSICA 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 Em cada tema vejo a lua conspirar logical e carregulante feitio, doce e acalanto Viver assim, arder de amar Por isso danço e canto Como renascer, quando a chuva molha o chão Espanto o meu sofrer, ao ver feliz teu coração Mas quando vai embora, aflora a insensatez O silêncio me devora, solidão bate outra vez Por isso esse cantar, que sangra a alma e me invade É meu peito, transbordando de saudade Olá, sejam muito bem-vindos ao Arte Noir Ano novo, vida nova, que seja bem-vindo 2017 Com coisas muito boas para todo mundo, né? E nós aqui do Arte Noir estamos fazendo um programa super especial Com esse ritmo que nós adoramos, que é o samba Que há pouco tempo atrás completou 100 anos, né? E para representar esse ritmo trouxemos a cantora mineira Gisele Couto Seja bem-vindo, querida Oi, Théo, obrigada, obrigada E vamos apresentar aqui os músicos que acompanham a Gisele O Abel Borges Rogério San O Lucas Ladeia E o Lucas Teles Gisele, vamos começar do início, né? Você nasceu em Mariana Isso, sou gaveteira Região dos Inconfidentes Eu nasci na cidade de Mariana A minha família é bela-horizontina E o meu pai foi trabalhar ali por volta do ano 78, 79 Ele foi para a região dos Inconfidentes trabalhar E aí eu acabei nascendo lá e me criei lá naquela região É uma cidade histórica lindíssima, né? Primeira cidade de Minas Gerais Isso E que passou por um perrengue terrível, né? Exatamente Aquele desastre ambiental que ficou marcante, né? Verdade Bastante marcante para mim porque os meus pais moram, né? Lá na região até hoje E a gente tem uma relação bastante íntima com o Bento Rodrigues, né? Que foi o distrito que foi afetado É, devastado Querida, e como é que começou essa ideia de ser cantora, ser compositora? Ai, pois é, muito cedo Eu sempre fui muito influenciada pela minha família Meus pais são muito musicais Meu pai sempre cantou Cantava com o irmão que tocava violão, né? Quando ele era jovem Então ele me incentivou muito, desde muito nova Eu já mostrei que eu tinha aptidão para a música E aí na escola A professora de educação física Que era responsável pela parte artística da escola Percebeu que eu tinha uma afinação, né? Diferente das outras crianças Incentivou isso E ali eu fiz minha primeira apresentação Cantando aos três anos e pouquinho Olha que legal É Mas parece que seu tio ainda pegou o primeiro canto, né? Flagrou o primeiro canto lá, né? Verdade Tem essa história, assim Quando eu nasci Quando eu nasci Quando eu saí, né? Ali do berçário O meu tio gravou o meu choro Então é bem marcante, assim Para a gente A gente gosta muito de contar essa história Porque desde quando eu nasci Já tinha expressado E já veio afinadinho Pois é Pois é Olha, a gente perdeu essa gravação Que pena Porque era uma fita cassete Aí eu não sei se mofou Enfim, a gente perdeu esse registro, infelizmente Bem Depois dessa experiência Aos três anos de idade Cantando ali na escola Alguém falou assim Ah, vai estudar música Vai se apresentar Como é que foi essa Digamos, essa trajetória? É, foi muito natural Porque tem essa Vem dessa atmosfera familiar, né? Então eu tinha bastante segurança, assim De cantar De estar envolvida com a música ali na região Já desde muito cedo Sim Então essa apresentação foi aos três anos Mas eu continuei Aos 14 eu já estava fazendo Voz em violão em bar Aí aos 16 eu já tive a minha primeira banda Com os amigos E essa questão dos festivais Foi mais ou menos nessa época? Foi, foi nessa época Acho que eu estava ali com uns 19 anos Acho 19 para 20 anos Participei desse festival O primeiro festival que eu participei Que foi Mariana E ganhei o prêmio de melhor intérprete E por felicidade A canção que eu interpretei também Foi a vencedora do festival Que legal É muito perto de Ouro Preto, né? Mariana e Ouro Preto Praticamente com quase uma cidade só Exato E aí você foi estudar em Ouro Preto Isso Aí quando eu ganhei um almanac das profissões do meu pai, né? E ele apoiando sempre Mas também apresentando outras possibilidades Outras opções É Não é fácil Mais rentáveis Exatamente Então ele ficava assim Olha, você pode escolher música Estudar música Mas olha só, pensa bem Será que você não quer fazer uma outra faculdade E continuar trabalhando com música? Então assim Ele foi muito bacana Ele é minha mãe E você sempre quis? Ou pensou em outra profissão? Olha, que eu me lembre Não, assim Acho que pensar Acho que eu pensei em várias Mas aquela vontade de verdade De fazer outra coisa Não Isso nunca Eu nunca senti Mesmo E na UFOP você estudou música? Isso Aí eu fiz a faculdade de música na UFOP Com especialização em canto Fiz a licenciatura em música Com especialização em canto E como é que foi esse período? Esse período Ouro Preto é um charme, né? Se estudar ali deve ser uma coisa deliciosa Além de ser um charme É uma cidade riquíssima culturalmente, né? Então ali eu conheci várias pessoas Alunos da universidade Que tinham outras experiências musicais Ali começou a minha relação com o Yuri Bittar Que eu gravei uma música dele, né? No meu disco agora Sim E ali começa a minha história De verdade com o samba Com o samba Porque os alunos faziam uma roda de samba Periodicamente E ali eu me encantei, assim, sabe? Pegou na veia Além desse universo Que Ouro Preto e Mariana Te proporcionavam, né? Seus pais dentro de casa O que eles ouviam, assim? Que te influenciou tanto Para ir para o samba? Para o samba Pois é Eu ouvi muito rádio Eu sou cria do rádio Meus pais ouviam muito rádio Porque geralmente a programação no interior Não é tão rica, né? Como você pode ter Em uma cidade grande Que você tem várias opções Você acaba tocando aqui Esses chavões, né? Verdade Mas onde eu morava Onde eu fui criada, né? Por, assim Não é por sorte Sim Tinha uma empresa Ali nessa região Que mantinha uma antena Onde a gente conseguia ter acesso A todas as rádios de Belo Horizonte Ah, que beleza Então, assim Eu ouvi muito o Rádio Inconfidência Eu ouvi muito a Antena 1 Enfim Então eu sou cria mesmo do rádio E eu já, assim Eu ouvi muito samba Eu tenho uma lembrança forte Da voz do Roberto Ribeiro Sim E da Clara Nunes Dessa época de rádio Tenho uma lembrança marcante também Do Tom Jobim Primeira vez que eu ouvi o Tom Do rádio Ô Gisele Vamos então parar esse papo agora Porque eu quero Que você cante mais um pouquinho pra gente Ah, vamos lá Com certeza Vamos lá Mais Gisele Couto Todo dia Eu digo que você cante mais um pouquinho pra gente Digo adeus ao meu passado Peço perdão por meus pecados Esqueço a dor e a nostalgia Refloresço a cada amanhecer E se anuncia Eu não vou mais buscar O que ficou pra trás Viver do que passou jamais Mais